O site Pleno News destaca Tarcísio confirma a candidatura ao governo de São Paulo Confira essa história O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas Confirmou no último sábado Que será candidato ao governo de São Paulo A declaração foi feita em Sorocaba Em fórum organizado pelo prefeito da cidade, Rodrigo Manga Eu não poderia chamar vocês para a guerra e ficar de fora dela Eu não poderia conclamar todos vocês a fazer uma transformação E não querer fazer parte dela Então a resposta é sim E nós vamos juntos Disse Tarcísio ao ser perguntado Sobre ser o futuro governador do estado de São Paulo E você, vai votar nele? Deixe aí seu comentário no canal E se inscreva